Jack tem nos energia, ela se joga pra minha Farra até reviste, contando as notas e misturando linha Jack tem nos energia, ela se joga pra minha Valeu, 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 valeu O que começa? O que começa? Que bagulhão? Que bagulhão? Vai bagulhão? É! Gente longe pra caralho, porra! Sena é noite! Aê! Que lá vai cair de terra! Aê! Aê! Mas a Olimpíaca é mão pra alta! Uh! 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 Aê! Aê! Antes da batalha, o mais adobou o vogue Que que é isso aqui? É uma tal do vogue? Aê! Mas se o foder, churriça Vai pra casa começar a rindir Aê! Eu sou que é maridão e balança a bunda Aqui é filé, minhoca e a carne de segunda Porra! Aê! 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 Você é mordinho, é meu fã, você não balança, que balança seu peito quando é o Tchan? Eu sou antifega, porque o seu peito não é mais topo de detergente? É o Tchan, eu se venho a ser, vou ajudar aqui dentro, vou dar uma surga no jacarinha Pega a visão, e nessa batalha sabe que vai se atacar no chão Fazendo rap, não vai comer a pares ruta, faz tu sirva, comandante Hamilton, cê tá ligado? É nesse gesto, não tinha problema, Andrão, olha, eu tô cantando a pera Aí, é sempre avisado, o peito dele balança igual eu das meninas, que cê não faz nada Se entendeu? Mas eu fiquei assustindo, e depois de falar de peito, fez-se virar MC Aeeeeeeeeee! Naquele pique, vamo lá, vamo lá, vamo lá Hoje muita treta, com cês arruma problema Ô pastor, rei da Tena! Vai tomar no cú, vai pra casa comer bimbo Esse aqui é o da pena, mas vim pra São Paulo pra bater em retardado, porra, da pena. Pago, na moral, da pena de bater, deve pensar o que é que você fala aqui da pena. Deve ser você, porque seu pai tá igualzinho, duas da pena. Mas não é diferente sua, a casa cai. Se eu ligar o tempo, pega até senão mais vai. Calou de abelha pra vencer a mulher, só que você não tá em sintonia com o rap. Oh, vai vencer o bando com o Steve. Rap de bando, rap de retornado. Eu quero ficar rico pra comprar um pistate. Bela bicha armosa, depois da tinta guache. Tá ligado, cabezinho. Veja, Timaya, Toma, suco, Guaraná e porra de sobremesa. Ai, ai, breca. Eu não sou Penela, bicha porra, seu cabelo rosa. Eu não sou Anitta, mas sou poderosa. Até que quem ensina aqui, quem é a caridade, vai falar, parar de falar de peito, quando provar o de verdade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Paro do Parasimas do Moitadra, que é o de... Gordão Lima e Neto. Não a zero, Gordão Lima e Neto, recomece, hein. Eu quero, eu quero ver... Gordão Lima e Neto. Gordão Lima e Neto. Gordão Lima e Neto. Aí, todo mundo no maçã, voz pra mostrar que a cultura vive, tá ligado? Isso daqui não é grito de nenhum lugar não, tá ligado? Isso daqui é o grito do rap nacional. E é tipo assim, ó. Ó, aí. E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita, ri. Ó, ri, ó. E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita, ri. Ó, ri, ó. Aê. Cês só sabem falar da estrutura aqui dos gordinhos. Isso não mostra que cês vão seguir até o fim. Até porque isso daqui pra mim não é cultura. Essas são 100% marre, 0% postura. Aê. Segura a minha rima antes do de passante. Ah, tenta de manute e tenta de elefante. Aê. Tenta de elefante, pensamos assim. Tenta de elefante, sai, eu pude amendoim. Aí, essa é a vivência. Só ganha a batalha, só o indo de outro país. Tá ligado? Moleque no rap sofre sintoma. Cérebro de amendoim, picolinho de azeite. Aê. 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 Aê Ajin. Aê. Aê. Aê UoO. Aê. 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 Quando que é pintinho de amendoim te joga na parede pra tu saber disso, paga um fio e um poquete pra ele Eu entendi, isso daqui é o que consome, que homem é esse que tá mojando, pode homem? Cê tá ligado, eu vou mandar um salve pro Nair, se furar o joelho dele, sai que é tupirinha Tá ligado, é aqui a Roma, olha nós como cê toma Aí, ele é idiota, aqui sai que é tupirinha, ele quer que é tupironca Aí, não é idiota, fala do ponto que você quer pão na garganta Seu gordo é roubado, pão na sua garganta, tá mais que entalado, aí E quem diria, vai tomar no cu esse gordo e vai bater a dali Aí, meu joelho sai que é tupirinha, só que no cristal agora eu te espanco E hoje eu tô pique pastelaria de 10, tô derrota, tupirinha e queijo flambo Mano, eu sou da firma, pique pastelaria chinesa, então você confirma Olha ali, a mão se dá desgordo e você também faz propaganda pra camisinha de posto Tupirinha chinesa, 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 tupirinha ch Você botou 3, vamos no 4, tenta te matar, vai pra lá, se lascar, eu não gosto de tu aqui, nem no Pará Ó, tá ligado? Que é bem assim, tá improvisado, bolado, agora inicia o dia, pera aí, vai Aê, aê Cês viram que ele me chamava de batia aqui no rap, cê é pra você aqui no rap, não se existe mais, moleque Cê entendeu? Isso daqui que é o fim, antes de subir no pão, cumprindo a respeito ao MC Eu vou te respeitar, que eu não pare de ser cruel, quando cê parar de estourar o cabelo, cruzado em castão Cê tá ligado, porra, no fode, no asa, ah, deixa feio com esse pago e roda E você não cansa de ser idiota, eu vou parar de pintar o cabelo, eu não vou parar de ser chagota Até porque eu tô louco, é que eu não sei se mal, você tá querendo ser mais engraçado, que falta de conta Aê Lia vai tomar ele no seu cu, eu só faço chagota, é de tu, então cê tá ligado a ele Vai tomar no cunho, se não gostava se fuder Não vai se fuder, isso aqui que é MC, aproveita e toma Red Bull pra sair do ano daqui Sabe o que eu vou te falar, você é tão imícito, ninguém quer mais aqui, você me rimar Aquele Red Bull, aquele que não te deu asa, eu saio lá voando com o dinheiro pra minha casa E não sei o que eu vou, faça do ponto, eu sou adulto com o Mike, neném vai passar tal Eu vou pra sua casa mesmo, mas é outra parada na nossa transa, tu te guarda e eu te metendo as tentadas Sem o que não, se você me manda, tem meu rapido que eu me saque na espleta O, 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 o